bom dia tudo bom com vocês seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje é um vídeo que vocês gostam muito eu praticamente acabei de acordar tem uns 5 minutos já lavei meu rosto então eu não tô com tanta cara de sono mas são 9 horas da manhã e esse vídeo é um vídeo de rotina do jeito que vocês amam do jeito que vocês gostam eu sei que vocês gostam de ver o que eu faço então por esse motivo eu decidi fazer esse vídeo mas esse vídeo é um pouco diferente porque eu nunca fiz um vídeo assim como eu tô de férias e durante a parte da manhã eu tô fazendo coisas diferentes eu não vou mostrar pra vocês a minha rotina do dia inteiro calma aí deixou deixa eu abrir a janela que aí fica melhor pra vocês me verem não sol forte mas tá eu vou mostrar então pra vocês a minha rotina aqui nos estados unidos durante a parte da manhã o que que eu faço durante a manhã é eu ainda tô de férias mas o meu irmão já está estudando então se eu mostrar pra vocês vamos lá no quarto dele não tem ninguém mas o meu pai ainda tá dormindo ele tá deitado lá não sei se tá dormindo né o quarto dele tá fechado então ele deve estar no quarto minha mãe foi levar meu irmão porque ela tá fazendo aula de inglês durante a parte da manhã então ela deixa o meu irmão na escola e vai pra aula dela de inglês e semana que vem começa as minhas aulas meu deus do céu são mais eu acho que já tem mais de dois meses que eu tô de férias eu não faço a menor ideia do que é estudar eu não faço a menor ideia do que do que eu não sei não consigo mano não consigo ver se vocês sabem o que é como é tipo se fica dois meses sem estudar e aí depois do nada você começa a estudar você não lembra mais nada mas a gente tem que voltar né velho tem que tem que voltar a rotina tem que dar uma estudada de novo nossa tô com saudade de fazer uns cálculos de matemática para quem não sabe minha matéria favorita e eu vou fazer faculdade de computação mas ciência da computação mas esse vídeo não é pra falar da minha faculdade é para mostrar minha rotina durante a manhã então agora são nove e pouca e eu começo o meu dia pelo menos nesse tempo que eu tava de férias desse jeito aqui eu tô colocando os meus livros para poder ler mas eu começo lendo a bíblia eu separo uma hora uma hora e meia para poder ler a bíblia deixa eu ver onde eu tô agora calma aí ai meu deus a toa em efésios como vocês podem ver eu gosto muito de sair grifando as coisas dá uma olhada eu grifo o que eu acho importante eu coloco com caneta eu também circulo mano eu faço uma minha bíblia toda assim mano toda grifada toda escrita toda assim, toda assim acabei agora meu momento com deus eu gosto de tirar a primeira parte do dia pra isso nas primeiras horas do dia pra isso justamente porque é o primeiro momento do dia sabe pra eu poder colocar os meus princípios, meu caráter em ordem, minha identidade então agora sim é hora de tomar o café eu acho que agora é a segunda melhor parte do dia tomar o meu café da manhã porque eu to com muita fome, to com muita fome e aí Vamos lá. Sempre é assim, meu Deus. Na hora que eu começo a querer fazer as coisas, a câmera tá embaçando. Ai, meu Deus, câmera não embaça, por favor. Mas eu tô indo pra academia agora porque eu não tomei o café da manhã só pra tomar o café da manhã. Tipo assim, é lógico que a gente tem que tomar o café da manhã todo dia, né? Toda manhã. Mas eu tomei o café da manhã também pra poder fazer o exercício, porque eu não posso fazer o exercício sem me alimentar antes. E a câmera tá embaçando, desculpa. Mas é porque lá dentro de casa ou dentro dos lugares fica frio. E aí aqui fora fica quente. Aí a câmera acaba ficando desse jeito. Mas do nada, começou a chover. Meu Deus, tá começando a chover mais forte, velho. A cada segundo que passa. Parece que tá caindo um temporal, mano. Mas fechou. Vamos entrar. Tchau, chuva. Tchau, tchau. Eu acho que eu nunca mostrei a academia pra vocês. Olha só, tem ninguém aqui. Então eu vou mostrar rapidão. Essa é a academia do meu condomínio. Mas eu não vim pra academia. Eu não vou fazer academia. Eu não sei por que. Eu não gosto de academia. Eu acho muito chato. Eu vim aqui pra poder fazer bicicleta. Então é do outro lado. Boa! É aqui que eu vou fazer minha bike. Mas dá uma olhada só. A gente pode colocar a aula aqui, mano. Eu não lembro qual que eu fiz ontem com minha mãe. Mas foi essa aqui de 35 minutos. Não, não foi essa. Ou foi? Não, não foi essa. Não foi essa. Volta, volta. Foi outra de 35 minutos. Ah, foi essa aqui, ó. Meu Deus. Já tem 27, 28 minutos que eu tô aqui. Eu faço 30 minutos por dia disso. E eu confesso que os primeiros 5 minutos já são difíceis. Parece que eu tô uma eternidade fazendo isso, mano. Parece que eu tô aqui já tem mais de uma hora. E esse cara aqui, ó. Esse negão aí. Cara, esse cara não cansa, mano. Não cansa. Olha lá. Ele tá pingando. E continua firme. Meu Deus. Ah, pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Já foi 29 minutos, 30. Deixa eu ver aqui exatamente o tempo. Ó. 29 minutos. Fazendo. Tá bom. Vamos parar, vamos parar. Hora de ir pra casa. Minha mãe acabou de chegar. Dá aula. Nossa. Quando eu acabo de fazer a bike. Minha bunda fica doendo. Ai, minha bunda. Essa cadeira. Esse banquinho aqui é muito ruim, mano. Meu Deus. Agora, vamos pra casa. Vamos tomar um banho. Porque, pelo amor de Deus, eu tô pingando quase. E é isso aí. Vamos tomar um banho. E aí, daqui a pouco, eu tenho que... Vou fazer mais algumas coisas no computador. E mais tarde, eu busco meu irmão. Olha lá. Acabou a aula. Deixa eu colocar no início pra próxima pessoa usar. Volta. Volta. Pronto. Fica aí, mano. Nossa, ó. Tem aula de estudo aqui. Tem aula de boxe. Tem tudo aqui. Tem tudo. Faz o que você quiser. E eu não aguento fazer isso tudo, não. Eu só aguento fazer a bike. E olhe lá. E olhe lá. Mas é isso aí. Vamos pra casa. E aí, como foi a aula? Foi bom? Estudou o que hoje? Aprendeu o que? Aprendi... Perguntas. Pode perguntar? É, no presente passado. Ah, viu, Lorde, que a mamãe tá aprendendo inglês direitinho. Cadê? Né? Que a mamãe tá aprendendo inglês. Nossa, mãe. Foi tenso hoje, tá? Sozinho lá. Eu... Hoje eu cheguei querendo ir com você, mas aí você já tinha ido e não deu. Não. Tava morto. Eu fui de manhã. Fui mais cedo. Antes de você chegar. Eu acho que eu saí de casa 11 horas. Por aí. Aí você chega só 11 e meia, né? Mas é isso aí. Vamos tomar um banhão agora. E agora, pra poder finalizar a minha manhã... Eu falo que é amanhã porque eu ainda não almocei. Vim aqui na escola... Buscar meu irmão. Ele não gosta quando eu chego gravando ele assim. Ih, como foi? Boa, amor. Boa, tranquilo? Aham. Mas é isso aí. Pra finalizar a minha manhã, finalizar a minha rotina. É assim que acaba. Agora eu vou pra casa almoçar. Então, a partir de agora, não é mais minha manhã. Eu almoço mais ou menos 2h40. Agora é 2h20 e vim buscar ele. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Ative as notificações. E me segue no meu Instagram, que é lorenzofranco10. Porque por lá, você vai ver o resto do dia. Você só viu amanhã. O resto do dia, você vê pelo Instagram. Fechou? Um beijo no seu coração. Meu braço não fica agaço. Mas é isso aí. Lembre-se que você tem valor. Sua vida tem valor e você é especial, tá bom? Um beijo no seu coração. Um abraço. E eu vejo você no próximo vídeo. Falou! O que é que é isso aí? Você, mano. É estranho. Olha você, mano. Vai de meia alta pra escola assim. Seis. Está estranho, moleque. Aonde está sujo? Você tem que dar uma lavadinha nesse tênis. Vem, vem, velho. Fechou então. Então... Tchau. 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 Obrigado.